Durante a visita da equipe do Shalom Brasil à Etiópia, a nossa repórter Priscila Celino conversou com o vice-embaixador de Israel, Léo Vinovesque, que falou sobre a relação entre Israel e a Etiópia. Veja como foi. Durante a nossa visita de Isabel, a capital da Etiópia, nós encontramos com o vice-embaixador de Israel aqui no país. Léo, tudo bom? Tudo bom, tudo beleza. Boa noite. É um prazer estar aqui na Etiópia conversando com você e, na verdade, a gente queria saber como que é a relação de Israel e a Etiópia. Bom, muito obrigado pela oportunidade, sejam muito bem-vindos também. Felizmente, posso falar que temos uma relação muito boa, muito boa e é uma relação bem forte, histórica. Mas, além disso, a gente está aqui trabalhando para fazer um upgrade daquela relação também. Então, é por isso que estamos trabalhando muito forte na área comercial, na área cultural, na área política, multilateral, bilateral. E o relacionamento com a Etiópia é muito, muito bom. Muito bom, temos cooperação em muitas áreas. A agricultura é só uma delas. E essa relação cultural que você estava comentando, realmente, as raízes judaicas estão aqui? Aqui, o sentimento ao judaico é muito forte. É uma questão histórica. Então, você vai ver que em qualquer conversa com ministros, com decision makers, eles vão começar falando disso. É uma questão que vai mais além da questão de discussão, né? É uma questão bem forte, bem histórica. E por isso mesmo, por exemplo, também, que o nosso jeito de fazer as bará aqui é bem diferente em comparação com outros países, por exemplo, na América Latina ou na Europa. Aqui, a nossa forma, o nosso jeito de fazer as bará, por exemplo, é fazer trabalho cultural, trabalho de desenvolvimento. Temos uma agência de cooperação, uma chave muito importante, muito interessante também. Então, essa é a nossa forma de fazer as bará. Uns anos atrás, na década de 80, mais ou menos, aconteceu uma grande imigração de judeus etíopes para Israel. Como que foi essa situação e como que está a situação de imigrantes etíopes indo para Israel? Ainda existem alguns judeus etíopes aqui ou não? Sim, sim, claro. E você vai ver que a Etíope está dividida em 10 países, estados étnicos, né? Quase com certeza, em cada um deles, você vai achar judeus. Mas a maioria deles moravam na área da Gonda, mas tem também na área de Tigray, ok? Mas, então, a maioria deles já moram em Israel. Ainda tem alguns que ficam aqui, que por decisão deles ficaram aqui, e tem alguns que quiserem fazer aliás, mas ainda, por uma questão que o governo israelense está examinando, está estudando, mas ainda eles ficam, pelo momento, aqui na Etíope. Eu posso falar de que o relacionamento com a comunidade judaica aqui na Etíope é muito forte. E eu acho que a melhor coisa que aconteceu nessa imigração é justamente o fato de que a comunidade etíope judaica que mora em Israel é um ponte, é uma ponte muito importante na relação entre os dois países. Então, agora fala uma mensagem para a comunidade judaica, não só do Brasil, mas de todo mundo, para vir aqui na Etíope, poder resgatar um pouco dessa história judaica aqui na África. Sim, eu acho que, primeiro de tudo, todo mundo está convidado a vir para aqui. As portas do embaixador estão abertas completamente para todos vocês, parte da comunidade judaica. Nós temos muitos amigos lá no Brasil, um país muito querido para nós, depois de servir dois anos em Brasília. E eu acho que é um must. É uma obrigação se conhecer, conhecer o que aconteceu aqui muitos, muitos anos atrás. Estamos falando de uma, como eu te falei, uma questão bem bíblica, da época do rei Solomão. Então, é uma questão muito forte. Léo, eu queria agradecer muito essa entrevista que a gente fez aqui, e principalmente por ter sido feita aqui na Etiópia. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, muito obrigado a vocês, eu sou o que agradeço. E a gente espera que você volte algum dia aqui, mas também você pode trazer com vocês aqueles jovens judaicos que moram no Brasil, para que conheces também a história judaica aqui na Etiópia também. Obrigada, Léo.